Música Meu nome é Ricardo Ferrazio Junior, tenho 25 anos, sou natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, sou atleta há 16 anos de grima, sou professor há 3 anos e atuo também como árbitro. Sem minhas dúvidas, eu gostaria de saber se o esgrimista ultrapassar a área limite, se existe essa área limite, ele pode ser desclassificado. Cristina, a esgrima é jogada no corredor de uma pista metálica de 14 metros, 7 metros para cavalar. A atleta do lado dela ultrapassar a linha final desses 14 metros é que já tocava, ultrapassar a pista com os 2 metros. Oi, meu nome é Yuri, estou aqui no jogo de esgrima e eu tenho uma dúvida contra o jogo. Eu queria saber de que parte do corpo o esgrimista pode ser atingido. Yuri, a esgrima possui 3 áreas do sistema jogado, florete e sábio e espada. No tentado moderno, por exemplo, a gente usa apenas a espada. A espada tem uma área válida de todo o clube, ou seja, onde eu tocar no esgrimista no meu adversário, o que vai ocorrer o toque, mesmo pé, cabeça, mão, qualquer lugar. Olá, meu nome é Chimene, é a primeira vez que eu estou indo em jogos e eu tenho uma dúvida. Para que serve a corda que fica presa nas costas de uma esgrima? Bom, Yasmin, o cabo preto que vocês veem preso no atraso do atleta, a gente chama de enroladilha. É por ela que passa toda a legislaje para ocorrer o ponto e o aparelho acusar o ponto do início. A primeira vez que eu venho no tentado moderno, tem algumas dúvidas. Como é que é a pontuação da esgrima? Bom, Maria, a pontuação da esgrima no tentado moderno, eles utilizam a arma espada. Então, a gente tem um toque só no tentado. Se o atleta da esquerda ou da direita toca, já é precisado de vitória para ele. Já na esgrima convencional, a primeira parte da prova vai em 5 pontos e a parte alimentária vai em 15. Um pouquinho mais extenso, um pouquinho mais exativo, mas que não tem 5 esportes para praticar uma nova.